Olá pessoal, tudo bom? O nosso preparo de hoje é sorvete cremoso. Nessa receita vamos precisar de um litro de leite. Já coloquei no liquidificador. Uma colher de sopa rasa de liga neutra. Duas colheres de achocolatado. Pode ser bem cheia. Uma xícara e meia de açúcar. Estou usando aqui xícara de 300 ml. Quatro colheres de sopa de leite em pó. E bater tudo no liquidificador. Pessoal, o emustabe já é para ser usado no segundo processo. Esse sorvete nós temos dois processos. Vamos bater primeiro no liquidificador. Depois de congelado, que nós vamos bater com o emustabe na batedeira. Bateu por três minutos. Virar essa mistura em um recipiente. E levar ao freezer até que fique bem congelado. Para a gente poder voltar e dar prosseguimento ao nosso sorvete. Então pessoal, eu já deixei algumas horas o nosso sorvete no freezer. Agora vamos bater na batedeira. Ele não está muito congelado não. Mas já pegou uma certa consistência. E já dá para bater. E colocar uma colher dessa pequenininha. De emustabe emulsificante. E bater. Aí pessoal, rende bastante. Dobra o volume. O emustabe é para dar essa cremosidade ao nosso sorvete. Agora bateu depois de cinco minutos. Aí pode já virar nos vasilhames. E agora tampar e levar ao freezer. Até congelar. Pessoal, o nosso sorvete já está pronto. Com esse calor, a textura dele. Ficou super cremoso. Muito bom. E rende bastante. Com um litro de leite. Nós preparamos. Essa caixa aqui de três litros. E essa aqui tem um litro e meio mais ou menos. Olha, com apenas um litro de sorvete. Com um litro de leite. E fica um sorvete bem cremoso. E bastante saboroso. Muito bom. Então pessoal. É isso aí. Fica mais essa receitinha. Desse sorvete. Para o nosso canal. E até a próxima. Se Deus quiser. Até mais. Fiquem com Deus. E tchau. Amém.